Olá, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Ruan E hoje, rapaziada, trazendo mais um vídeo aí, mais um react de Chainsaw Man Bem-vindo ao inferno Chainsaw Man, dublado, episódio 25, capítulo 62, 63, 64, 65, 66 Rapaz, 66, né? 66, 66 O último mangá do canal Mangaka Eu já sou inscrito, vou deixar o meu like E ele trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, velho Ele deu 16 minutinhos de vídeo, então vai ser um videozinho grandinho Então, vamo lá, 3, 2, 1 E lembrando que o link do video original vai estar na descrição Vamo lá, deixa um like, se inscreva no canal Mangaka Que ele merece pelo excelente conteúdo Agora sim, peraí Opa, calma aí, já começou o frenético Vou só aumentar um bocadinho aqui Que hoje nós vamos vir no talo Ó Nossa senhora Caralho, maluco Já vai cuspir a bala? Ah, tá Nossa Nossa, velho Você tá bem? Cobene Meu 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 Vamo Cobene Vamo Cobene Carro Vai pra trás e eu mato ela Ah, é mesmo E solta o denji Merda Você poderia soltar ela pra mim? Docinho Não quero ter que lutar com você Trapaceira Ó o cara aí, ó Saia de perto do Mestre Serra Nojenta Esqueci o nome dele E elas são monstras Vamo meter o pé, Bin Monstro Monstras nojentas Quanxi Quanxi Posso me vingar agora? Hum Nossa, velho Pô, nossa Imagina isso aqui animado, velho Se tivesse me acertado Terei me matado na hora Sua força é sobre-humana, hein Aí Não seria melhor usar minhas serras agora? Mestre Serra Guarde seu sangue Deixa de ser desastrado Ai E Zero Oh, deu Porra Pisei num prego Ah Mestre Serra Que? Alguma coisa Me pegou Você tá flutuando Massa Eu não consigo me mover Ah Que? Meu corpo tá sendo crucificado Nossa, velho Que? Ah Caraca, que frenético, velho Caraca, que frenético, velho Caraca, que frenético, velho Réal Caraca, que frenético, velho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto